Todo mundo copia! Isso já virou uma lambança! Copia agora que eu quero ver! Copia, copia, copia aí da gente! Copia, copia, mas estamos sempre à frente! Copia, copia, copia aí da gente! Copia, copia, mas estamos sempre à frente! A cada um bicho tá pegando, a concorrência falou que é mais fácil copiando! Primeira opção inveja, olha a foto, faz a pose, é o mundo se acabando! Chega no 2020, levanta a mão! Tudo quer, tudo baixa, aceita tudo e não rejeita! Mas produzir pra quê? Se é só colar a pinheta! Se achar o maior alvo, diz que coloca em prática! Vamos ver se é isso tudo na frente da automática! O mundo é tudo certo, disse o rei da malandragem! Acho isso uma tolice, falta de criatividade! Figurinha arrepetida, olha a foto, faz a pose, é o mundo se acabando! Chega no 2012! O mundo é tudo certo, fez a pose, foi umausida! O mundo é todo novo! Copia, copia, copia aí da gente Copia, copia, mas estamos sempre à frente Copia, copia, copia aí da gente Copia, copia, mas estamos sempre à frente A casa caiu e o bicho tá pegando A concorrência falou que é mais fácil copiando Primeira opção, inveja, olha a foto, faz a pose É o mundo se acabando, chegando 2020 Vai, levanta a mão Tudo quer, tudo baixo, aceita tudo e não rejeita Mas produzir pra quê? Se é só colar a vinheta Se achar o maior ao, diz que coloca em prática Vamos ver se isso tudo na frente da automática O mundo desce de pé, diz que o rei da malandragem Acho isso uma tolice, falta de criatividade Figurinha repetida, olha a foto, faz a pose É o mundo se acabando, chegando 2012 Então vai, 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 vai Então vai, 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 vai Vai, vai, levanta a mão